Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Lá vai São Francisco Pelo caminho de pé descalço Tão pobrezinho Dormindo a noite junto ao moinho Bebendo a água do ribeirinho Lá vai São Francisco de pé no chão Levando nada no seu surrão Dizendo ao vento bom dia amigo Dizendo ao fogo saúde irmão Lá vai São Francisco pelo caminho Levando ao colo Jesus Cristinho Fazendo festa no menininho Contando histórias pros passarinhos Lá vai São Francisco Pelo caminho Lá vai São Francisco Pelo caminho de pé descalço Tão pobrezinho Dormindo a noite junto ao moinho Bebendo a água do ribeirinho Lá vai São Francisco de pé no chão Levando nada no seu surrão Dizendo ao vento bom dia amigo Dizendo ao fogo saúde irmão Lá vai São Francisco Lá vai São Francisco pelo caminho Amigo